Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente e quinto Não temos o tempo em Deus Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amar E também é um sério como tudo Que seu age Seu age Seu age Veja o sol Essa manhã tão acesa A detestade que chega Na curva dos teus olhos Castanho Vem com minha graça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De dor Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem fui tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de eu morrer Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente e quinto Não temos nada Perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue Que é marco E também é um sério O que se eu age Se eu age Se eu age Veja o sol Essa manhã tão acesa A tempestade que chega É dar cor Nos teus olhos Castanho Vem tu me abraça Me diz mais uma vez Que já estamos Distante De todos Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho meu luz Mas desde as luzes Acesas Acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Todos os dias quando acordo Não tenho meu luz Não tenho mais o tempo Que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo No mundo Todos os dias Todos os dias Antes de eu morrer Não entro e esqueço Como foi um dia Sempre em frente Tão jovens 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 forte me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo temos nosso próprio tempo temos nosso próprio tempo temos nosso próprio tempo não tem o meu uso mas deixe as luzes acesadas acesadas